A Direção de Trabalho, Emprego e Segurança Social na província de Maputo prevê formar perto de 16 mil jovens em cursos profissionalizantes naquela parcela do país. Neste grupo, está prevista a inclusão de pessoas com deficiência. Esta camada social já se inclui naquela camada de pessoas com necessidades especiais. Portanto, elas vão estar lá, vamos trabalhar com elas sem nenhum problema, porque, afinal de contas, contamos com formadores que serão contratados através do nosso centro de formação profissional. Nós temos acordos com associações de pessoas com deficiência que é para fazermos um alinhamento em todas as coisas que nós vamos fazer. Portanto, há espaço e nós temos a obrigação de fazer isso. É nosso interesse trabalhar com estes grupos que é para termos uma formação profissional diferenciada. Além de Maputo, outras províncias vão beneficiar de programas de formação de pessoas com deficiência. Na questão da inclusão de pessoas com deficiência, nós estamos a arrancar um projeto com a cooperação italiana. Vamos trabalhar nos centros de Machazine, Beira e Nacala. Jovens ouvidos pela TV Surdo enaltecem a iniciativa e esperam que aumente o número de profissionais preparados para o mercado de trabalho. Fui formada nesse centro no curso de Sergiaria Civil em 2018. Após a formação, após a graduação, o centro me encaminhou à empresa Luciflex, onde se produz carteiras escolares. Para o estágio onde pude aprender muito, aprendi a aperfeiçoar a soldadura, aprendi a usar a madeira, que é a parte da carpintaria. A expectativa da abertura dos cursos para os jovens é que aumente o número de pessoas prontas para o emprego. Com a abertura da formação profissional no presente ano, o governo moçambicano espera minimizar a questão do desemprego para jovens no país. Acolher a presente cerimônia, que se reveste de grande importância para todos nós, e em particular para a juventude moçambicana, fazendo justo de que a formação profissional constitua uma das medidas ativas de promoção do emprego e de autoemprego no país e no mundo inteiro, incluindo a nossa província de Maputo. Chegamos a implementar um projeto piloto de educação e formação profissional e vocacional que abrangeu jovens sem emprego e que no final receberam kits de trabalho para os ramos de pedreiro, serelaria e soldadura.